Eu fiquei 13 dias no Chipre. Eu vou contar minhas experiências, os lugares para visitar e as melhores praias desse lugar maravilhoso. Vou separar a visita nesse país em alguns vídeos. Então se inscreva aqui no canal para não perder os próximos episódios, porque tem muito lugar legal que eu visitei. Hoje vamos falar de uma das principais cidades do Chipre. Estou falando de Larnaca. Chegamos em Larnaca. Não tão grande como o Limassol, mas não tão pequena como o Pafos e uma praia de areia super top. Dá uma olhadinha. Aqui em Larnaca tem um dos melhores lugares para mergulho em náufrago do mundo. Em 1979, um navio sueco naufragou nas águas aqui de Chipre, de Larnaca. E agora ele está no fundo do mar, 42 metros abaixo. E o pessoal usa para ir para baixo, mergulhar e ver o navio. Muito top. Se eu não tivesse tanto medo de água, eu me bolhava. Mas eu tenho um pouco medo de água, então melhor deixar para lá. Está vendo esses barcos lá no fundo? É lá que fica o navio. Então os barcos param lá e o pessoal mergulha. O barco que afundou, o cargueiro suéx, chamava MS Zonobia. Depois de toda a época medieval, quando começou a invasão britânica aqui, eles utilizavam esse castelo de Larnaca como prisão e também como execução de pessoas. O castelo foi construído pelo Império Otomano, pelos turcos, especialmente para defender aqui a cidade e também principalmente o pier. Então, vamos lá. O barco que afundou, o barco que afundou, Vamos provar dois pratos típicos aqui de Chipre. O primeiro deles se chama Alumi Ele é um palitinho de queijo Ele vem desde o Império Bizantino até hoje E ele é feito com leite de vaca e de cabra Então isso é interessante E o segundo deles é Souvilac Que é um kebab Esse é o Alumi Vamos dar uma provada Alumi, vamos lá Hum, como chicludo Como um chiclete Hum, tá bom Bem salgado Tá bom Esse é o kebab deles Souvilac Vamos provar uma carninha dessa Hum Muito top Matata frita Não tem erro Estamos aqui no sítio arqueológico Kieton Kieton É o mais importante do país Porque aqui Foi encontrada algumas peças Muito bem preservadas Da Cleópata Esse sítio arqueológico Tem datados de mais de 1500 anos antes de Cristo Umas outras coisas sobre Tipre A cidade é super limpa Todas as cidades, na verdade, que eu passei Nunca vi lixo no chão Igual São Paulo Ou até França Paris É sempre super limpo Bem organizado Não sei se tem algum trabalho Os trabalhadores que fazem isso todo dia Mas nunca vi lixo assim espalhado Nem nada Outra curiosidade também É que eles andam Dirigem do lado ao contrário da rua Igual o estilo De UK De Inglaterra Estilo inglês Que já que eles foram colônia inglesa Colônia não Foram ocupados pelos ingleses Continuaram essa tradição De dirigir do outro lado da rua Olá Sssssssssssssssssssssssss Deixar